...fase de transição para você agora e, infelizmente, essa é uma fase que você já conhece, né? Você acaba indo, às vezes, no departamento médico e precisa entrar nessa fase, né? Verdade, essa fase é importante, já passei por ela várias vezes. É bom que eu vou me readaptando, né? Fiquei um tempo aí sem treinar, sem pegar em bola. É um tempo bom aí para eu estar me conhecendo, me preparando para a contabilidade. A gente já conhece esse histórico que você tem. Os médicos já conhecem, você já tentou até fora do estado, um diagnóstico mais preciso. Isso começa a te incomodar, já começa a te preocupar para o futuro da tua carreira? Não é de hoje que me incomoda, né? O fato de sempre que eu vinha tendo uma sequência de drogas, ganhando confiança, crescendo dentro do time, e acontecia uma lesão, né? Mas eu gosto de pensar em ser positivo, não me preocupar, não me ocupar antes do tempo pensando nisso, né? Pensar positivo e crer que não vai acontecer mais. E o quanto foi frustrante, né? Para ficar essas partidas de fora, o time precisando de alguém com as suas características de armação, e você sem poder colaborar. Chato, né? Às vezes eu vim assistir os jogos, às vezes não, porque ficava mais triste ainda quando acontecia alguma coisa do tipo, né? E agora eu fiquei feliz com a equipe agora, né? Se entrosando novamente e ganhou bem no sábado aí do Petrolino. E agora eu estou voltando. E pelo que você está vendo aí, tem um lugar para você nesse time? Trabalhar sempre para ser titular, né? Buscar o meu espaço dentro do time, mas respeitando meus companheiros também, eles estão dando conta do recado. Natan, a Rostã pedia para o Renatinho, eu pedia para o Léo, eles entraram e ele fez 6 a 0. Você está falando aí agora que vai buscar o seu espaço. Na parte de quem Natan deve jogar? Isso aí cabe ao professor resolver, né? Se eu vou jogar, quem ele vai tirar para me colocar. Eu não me preocupo muito com isso, não. Estou preocupando com meus companheiros também, pela evolução deles, porque isso me motiva a crescer mais, né? A evoluir para passar o nível deles. Já sabe como é que ele está de volta para o Renatinho? Porque ele não está para jogar? Eu estou me sentindo bem, né? Eu estou pronto, mas isso que ele define é o departamento de fisiologia, a parte física aí que resolve isso aí. Por quê, Natan?